COCO 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 Isso aí, aqui ó Despertador de quem tem cidade grande Que nós que mora na roça aqui em Minas Gerais Usa o que? Despertador com galo Mas imagina que você quer somar Uma hora, cinquenta e dois minutos e trinta segundos Mais três horas, quarenta e sete minutos e trinta e oito segundos Mais cinco horas e quarenta e dois minutos e dezessete segundos Mais três horas, vinte minutos e dezesseis segundos Mais cinco horas, vinte e um minuto e trinta e quatro segundos Mais três horas e aí vai Eu vou somar o que? Hora, minuto e segundo É a mesma coisa de mexer com o que? Grau, minuto e segundo Só que pra fazer isso, você tem que fazer o que? Somar grau de baixo de grau, minuto de baixo de minuto, segundo de baixo de segundo Então vem aqui, ó Então vem aqui, vinte graus Quarenta e cinco minutos e dezesseis segundos Somando com trinta e seis graus Doze minutos Opa! Trinta e seis graus, doze minutos Eu posso colocar aqui, aqui Eu errei mesmo com intenção Posso não, vou ter que jogar o que? Segundo de baixo de segundo Então vem aqui, ó, os doze segundos aqui embaixo, ó Então aqui, ó, grau tem como espaço Só que nesse espaço, eu vou colocar o que? Zero, zero Aqui, mesma coisa agora Doze minutos e oito segundos Aqui não tem nada Zero, zero Agora soma o normal Mas vem cá, esse oito pode ficar assim desse jeito? Também não Eu vou colocar o que? O zero e o oito aqui, ó Então agora vem aqui Seis mais dois, dois, dezesseis Vai um Vai dar trinta e oito Trinta e seis segundos Soma aqui Segundo, sete, cinquenta e sete Soma aqui Vai dar quanto? Seis, cinquenta e seis Então o que que eu fiz? Coloquei grau debaixo de grau Minuto debaixo de minuto E segundo debaixo de segundo Mas e agora aqui? Vamos fazer essa conta Vai dar vinte e oito graus Quarenta e cinco minutos Quarenta e sete segundos Mais o que? Trinta e seis graus Cinquenta e dois minutos E vinte e nove segundos Somando Vai dar seis Mais um Sete Somando aqui vai dar sete Aqui nove Somando Vai dar quatorze Mais um Seis Só que tem um detalhe Uma hora tem sessenta minutos Um minuto tem sessenta segundos E isso aqui passou de sessenta Esse passou de sessenta E esse passou de sessenta Quando passa de sessenta Você vê aqui Setenta e seis segundos Equivale a um minuto E dezesseis segundos Então esse um minuto Eu vou jogar para cá Então vai ficar o que? Sessenta e quatro graus e noventa e oito minutos Por que noventa e oito? Porque aqui passou sessenta Sessenta segundos Equivale a um minuto Então somando aqui Deu noventa e oito E sobrando de sessenta Vai dar dezesseis Vem aqui Mas só Que aqui também passou de sessenta Um minuto Sessenta minutos Tem uma hora Aqui passou de uma hora Noventa e oito minutos Equivale a uma hora E trinta e oito minutos Então esse minuto Vem para cá Virando o que? Sessenta e cinco Aqui vai sobrar de sessenta Trinta e oito E dezesseis Então soma Grau debaixo de grau Minuto debaixo de minuto Segundo debaixo de segundo Se passou de sessenta Se acrescenta Sessenta Vem um noventa e oito Passou de sessenta quanto? Trinta e oito Um exemplo aqui ó Se deu isso aqui ó Dois graus Quatrocentos e noventa e oito minutos De vinte e oito minutos e trezentos e cinquenta e quatro segundos Quanto te passou de hora aqui ó Passou um minuto tem sessenta segundos Divido trezentos e cinquenta e quatro por sessenta Vai dar cinco e sessenta vai dar trezentos Então vem aqui sobraram quantos? Cinquenta e quatro Então esse cinco vai dar o que? Quatrocentos e trinta e três Porque cinco soma aqui Sobrando o que? Cinquenta e quatro minutos Vem aqui dois graus Mas quanto de sessenta passou aqui? Vem aqui ó Quatrocentos e trinta e três Dividido por sessenta Vai dar sete vezes seis Quarenta e dois Quatrocentos e vinte Sobrou três E vai dar um Então vai dar o que? Sete vezes Então vai dar nove graus Treze minutos E cinquenta e quatro segundos Então ó O despertador é usar soma de ângulos Hora e ângulos é o mesmo esquema Tchau 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 Tchau